Esta noite Mas cá, não me sinto em mim Já foram várias as vezes que me prometeste ficar aqui Agora eu me pergunto se vale a pena acreditar em ti Já fui muito feliz ao pé de ti Nunca me entreguei a ninguém assim Será que tu já sentiste algo por mim? E agora eu já percebi este vazio que sinto em mim Este sofoco no meu peito Já fiz de tudo para te fazer feliz E o que eu recebi de ti foi aquilo que eu nunca quis Já fiz de tudo para salvar esta relação E tudo o que tu fizeste foi magoar o meu coração Agora que eu já estou em mim Não perco o meu tempo por ti E tudo aquilo que eu sofri Chegou ao fim Já não me vou enganar Mas que me tentes covar Vou seguir em frente e viver o presente Não Agora que tudo acabou O meu amor próprio voltou Isto é uma lição Isto é uma lição que a vida me ensinou Já fiz de tudo para te fazer feliz E o que eu recebi de ti foi aquilo que eu nunca quis Já fiz de tudo para salvar esta relação E tudo o que tu fizeste foi magoar o meu coração Já fiz de tudo Já fiz de tudo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Já fiz de tudo E aí 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 Já fiz de tudo Para te fazer feliz Já fiz de tudo Tudo aquilo que eu nunca quis Já fiz de tudo Vou salvar esta relação Já fiz de tudo Quase o meu coração Uh, 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 um Amém.